Que a sua mãe fosse tratada assim? Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como Bolsonaro trata? Que a sua mãe é ignorante, chora agora, chora agora As mulheres são fortes Isso aí é a Globo, atacando o Bolsonaro